Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou trazendo mais um review e o review de hoje é da Barbie Made to Move ou Feita para Mexer Teresa né, que é a amiga latina da Barbie. Vamos começar com a caixa como sempre. A caixa dela tem esse fundo amarelo, aqui e tem atrás o nome, a boneca Barbie Super Articulada. Tem foto mostrando várias possibilidades com as bonecas, mostrando logo o fundo. Aqui em cima tem, você vê Barbie Teresa e Neko, asiática e aqui várias outras imagenzinhas delas deixa aqui para vocês as possibilidades de articulações dessas bonecas Ela tem aqui na caixa essa parte que ela fica presa na caixa e aqui tem como se fosse uma bancadinha azul para ela poder ficar sentadinha enfim aqui na frente ela tem o nome Barbie e aqui está coberto aqui pelo nome enfim, né, da etiqueta da loja ainda que eu nem tirei enfim tem o nome Feita para Mexer e aqui as coisas de Advertência de Sempre atrás nós vemos as três primeiras bonecas que são a Barbie a Teresa e a Ruiva e aqui tem as fotos delas e o nome Barbie aqui Feita para Mexer e as coisas de Advertência de Sempre a caixa é bem simples mas eu acho ela bem bonitinha também vamos para a boneca então, eu já mostrei para vocês um review anterior da Barbie jogadora de futebol que eu explico bem sobre o corpo delas então, dessa vez eu não vou entrar tanto nesse mérito vou mostrar mais a boneca em si e a roupa então, a boneca tem o molde novo da Teresa eu adoro esse molde eu acho ele muito bonitinho porque ele tem covinha se vocês notarem está vendo aqui no jeitinho dela então, fora isso ela tem um larinho mais quadrado que eu acho bem interessante também eu particularmente amei essa boneca por ela ser super simples diferente de várias bonecas que eu tenho mais, digamos mais chamativas os olhos dessa Teresa são um espetáculo eles são de um castanho acinzentado, sabe vou mostrar de perto para vocês com um sombreado quase que verde sem maquiagem sobrancelha grossa e batom rosa bem simples também o blush dela é bem natural também muito legal essa boneca bem simples o cabelo dela é um castanho um chocolate também bem bem básico mas muito bonitinho cabelo de boa qualidade cheio enfim macio adorei a roupa dela que é a roupa de yoga tem o top azul escuro né que é essa boneca que ela tem essa linha rosa na costura e embaixo essa parte aqui um laranja amarelo né na verdade com a costurinha rosa essa blusa ela é de elástico ela estica ou seja você tira ela puxando e ela tem uma legging também mais curtinha a legging preta bem assim bem justinha da boneca o que eu adoro também de elástico também e ela não vem com mais nada gente pois é só isso né mas só para ressaltar mais um pouco de alguma coisa o tom de pele dela é um tom de pele super legal essa boneca foi lançada em dois tons de pele um mais escuro e um mais claro a minha eu creio que seja mais escuro e assim é uma cor super comum nas barbies que você utiliza para muitas bonecas se você quiser tirar a cabeça e colocar em outra por exemplo é um tom de pele bastante utilizado então assim eu adorei e vocês sabem que essa boneca ela possui várias possibilidades de movimento enfim de dobrar pés e pernas e tudo então é ela é super versátil para tirar foto para quem gosta como eu então é isso espero que vocês tenham gostado do review e em breve estarei trazendo mais review para vocês um beijo para todos e se inscrevam no meu canal aí comentem o vídeo peçam novidades que em breve eu tentarei atender todos até mais